Joãozinho volta para casa com uma intensa dor de estômago. Imediatamente corre para o banheiro, abre a gaveta de remédios, pega alguns comprimidos. Enquanto se prepara para tomá-los, sua mãe exclama. Filho, deixa isso, não coloca isso na boca. Este remédio é do seu pai. Mas mãe, este medicamento pode aliviar minha indisposição. Todas as noites ouço a senhora repreendendo meu pai. Repreender por quê, Joãozinho? José, toma logo esse remédio para ver se essa merda endurece.